Para entender bem o conceito de plano inclinado, vamos primeiro observar o que acontece num plano horizontal. Imagina que você tem aqui uma mesa horizontal, esse aqui seria o tampo da mesa, e você coloca em cima dessa mesa um objeto, por exemplo, um livro. Se nenhuma força estiver atuando nesse livro, se você não puxar esse livro em alguma direção, ele vai ficar parado nessa direção. Então, se ele ficar parado aqui, até que alguma nova força atua sobre ele, significa que nessa posição ele está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, a força resultante que atua sobre ele é zero. Mas isso não quer dizer que não tenha nenhuma força atuando sobre esse livro, quer dizer que a somatória das forças que atuam sobre ele é zero. Por exemplo, todo corpo está sujeito ao seu próprio peso. E se ele tivesse sujeito só esse peso, ele entraria em movimento, ele começaria a descer. Então, além desse peso, tem mais uma força, vertical e para cima, para essa resultante poder dar zero. Essa força, essa outra força aqui que está atuando, é a força normal. A força normal é a força de contato desse corpo com a superfície. A força normal, ela é sempre perpendicular à direção da superfície de contato. Então, se esse contato está acontecendo na direção horizontal, essa normal tem que ter a direção vertical. E além disso, a direção dessa força normal, o sentido dessa força normal é sempre no sentido de não deixar esse corpo entrar na superfície de contato. Então, essa aqui seria a força normal que está atuando nesse corpo. Como a resultante é zero, esse módulo da normal vai ter que ser igual ao módulo da força peso. Se esse corpo estivesse entrando em movimento, se esse corpo não estivesse em equilíbrio, essa resultante não seria zero. Então, o módulo da normal seria diferente do peso. No plano horizontal, a normal só vai ser igual ao peso se a resultante nessa direção y for zero. Senão, ela vai ser diferente do peso. Agora, vamos olhar o plano inclinado. O plano inclinado é como se fosse uma rampa, e essa rampa forma um ângulo, que eu vou chamar de θ, vou dizer que não é de θ, com o horizontal. Agora, imagina que você colocou um corpo sobre um plano inclinado. Ou esse corpo vai ficar parado aqui, porque tem atrito, ou esse corpo vai deslizar nessa direção. A gente não tem a expectativa de que esse corpo se mova nessa direção. Ele nem vai entrar no plano, na rampa, mas também não vai descolar da rampa nessa direção, a não ser que você puxe ele. Então, para a gente poder estudar esse movimento, as duas direções de interesse vão ser a direção perpendicular a esse plano, que eu vou desenhar aqui agora, e a direção paralela a esse plano, que eu vou traçar aqui agora. Por quê? Porque nessa direção perpendicular ao plano, a gente espera que não haja movimento, e nessa direção paralela ao plano, é onde a gente espera que esteja o movimento. Vamos pensar primeiro numa situação em que não tem força de atrito, e aí a gente espera que esse corpo comece a deslizar aqui nessa direção. Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? A primeira força é o peso dele, esse peso é vertical e para baixo, e a segunda força é a força normal. Lembrando que a normal é sempre perpendicular à superfície de contato, e no sentido de não deixar o corpo entrar na superfície de contato. Essa normal, ela já está na direção perpendicular ao plano, que é uma das direções de interesse. Já o peso, ele não está nem na direção paralela, nem na direção perpendicular ao plano. Então, nós vamos decompor esse peso. Para decompor o peso, a gente vai traçar um retângulo em torno desse peso, e esse peso vai estar exatamente na diagonal desse retângulo. Uma componente vai ser a componente na direção do plano, essa componente eu vou chamar de Px, e a outra componente, ela vai estar aqui na direção perpendicular ao plano, e essa componente eu vou chamar de Px. Esse ângulo θ, ele aparece aqui de novo. E aí, agora, se eu olhar esse triângulo aqui, que eu estou pintando de rosa, dá para a gente usar cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente a θ, dividido pela hipotenusa. Se eu agora passo esse P para lá multiplicando, a gente vai ter que o valor da componente Py é P cosseno θ. Por outro lado, lembra que isso aqui é um retângulo? Então, esse tamanho é o tamanho do Px. E agora, a gente consegue usar o seno de θ. Seno de θ é o cateto oposto a θ, dividido pela hipotenusa. Se eu passo esse peso para lá multiplicando, o Px vai ser igual a P seno θ. Se você quiser decorar, não tem problema. Py é P cosseno θ, e descendo, o Px é P seno θ. Agora que eu já decompus o peso, eu posso ignorar esse peso e pensar só nas componentes dele, o Px e o Py. Porque se eu somar Px com Py, esse resultante já daria o peso. Eu posso, em vez de usar o peso, usar as suas componentes, que o resultado é o mesmo. Como a gente tinha analisado, a gente não espera que tenha movimento nessa direção, a não ser que tenha mais alguma força agindo, puxando o corpo nessa direção. Então, nessa direção perpendicular ao plano, a força resultante tem que ser zero. Então, para nessa direção não ter uma força resultante, a gente vai precisar que o módulo dessa força normal seja igual ao módulo desse Py. Então, o módulo dessa força normal vai ter que ser igual a P cosseno θ. Se o módulo dessa normal é igual a P cosseno θ, essas duas forças aqui se cancelam e o que sobra é esse Px. Então, esse Px vai ser a força resultante desse corpo. Força resultante é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Só que esse Px é P seno θ. Então, P seno θ é a força resultante desse corpo é igual à massa vezes a aceleração. Lembra que o peso é igual à massa vezes gravidade. Esse peso está multiplicado por seno θ e a resultante é igual à massa vezes a aceleração. Como tem a massa nos dois lados da equação, eu posso dividir os dois lados da equação pela massa. E aí, o que sobra? Sobra que G seno θ vai ser igual à aceleração desse corpo. Ou seja, a aceleração desse corpo não depende da massa dele. Depende apenas da gravidade e do seno desse ângulo, do qual inclinado é esse plano. E aí, na ausência de atrito, é isso que vai acontecer. Ou na ausência de mais forças, é isso que vai acontecer. Agora, os próximos exercícios, eles podem acrescentar alguma força nessa direção, alguma força nessa outra direção, ou pode acrescentar uma força de atrito. E aí, quando acrescentar uma força de atrito, lembre que o atrito é sempre contrário ao deslizamento. Ele não necessariamente vai ser contrário ao movimento. Então, vamos ver aqui um caso em que tem atrito. Imagina aqui o plano inclinado. Está aqui o ângulo θ. É uma superfície que tem atrito. O coeficiente de atrito vai ser fornecido no exercício. Vamos desenhar o corpo aqui em cima. Então, lembra que o peso pode ser decompetido composto no PY, onde PY é P cosseno θ. Só que aí, esse θ tem seu ângulo do plano com a horizontal. Se esse ângulo for o do plano com a vertical, muda o PY e o PX. Está aqui o PX. Esse PX é igual a P seno θ. tem uma força normal. E agora, imagina que esse corpo não necessariamente desliza. Tem aqui uma fat. A fat, ela pode ser calculada como sendo o Mi vezes a normal. Então, quanto maior essa força normal, maior a força de atrito, que vai estar atrapalhando o deslizamento desse corpo. Além disso, como a gente não espera que o corpo se movimente nessa direção perpendicular ao plano, mais uma vez, a normal vai ser igual ao PY, então, essa normal vai ser igual ao P cosseno θ. A fat, que é Mi vezes a normal, vai ser Mi vezes P cosseno θ. E aí, agora, se esse corpo está descendo ou se esse corpo está parado, ele está em equilíbrio, então, a força resultante é zero. E aí, o módulo da fat vai ter que ser igual ao módulo do PX. Mas, por outro lado, se esse corpo estiver deslizando, é porque ele não está em equilíbrio. Se ele não está em equilíbrio, a resultante é diferente de zero. E aí, a nossa força resultante vai ser a força que está ajudando o movimento, menos a força que está atrapalhando o movimento. E essa resultante vai ser igual à massa vezes a aceleração. E agora, precisaria dos dados do problema para poder resolver. Então, o que você precisa saber de plano inclinado? Você precisa saber decompor o peso nas direções normal e paralela ao plano. Você precisa lembrar que a normal é sempre perpendicular ao plano. E que, se não tiver nenhuma força aqui nesse sentido, uma força além da normal no sentido perpendicular ao plano, não vai ter movimento nessa direção. o único movimento vai acontecer nessa direção paralela ao plano. E, além disso, lembrar que a fátia... ... ... ...